Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go Entrando na batida e pra quebrar, Bruno Melo é violento como as maré do mar Cê tá ligado, tá? Fala que papapá, que eu chego é pra tudo detonar É consciente, se liga pro quoente, vou recidivando, sempre é sua mente Não tenho consequente, cê tá subsistente, o Guarata é louco, vou frequentemente Let's go, 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 let's go Fim se abadabadu, fim se abadabadá, agora na batida eu vou detonar Fim se abadabadu, fim se abadabadá, meu Melo chega, eu tento a quebrar As menina tô no pique, tô no pé no chão, balança o popô e balança o popôzão Pode popô-pê e popô-gê, eu agora tô chegando no apoio Eu vou popô-gê, eu vou popô-gê, eu sou pacotude Moleque é roubante, muitas meninas se ilude Mas minha virtude, tudo, tudo, tudo Essa vida, meu amigo, tem certitude Um salvador, fala bem mais bem, um sorvete colorido Essa vida vamos fazer Um salvador, fala bem mais ouro, um sorvete colorido Essa vida vamos fazer Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, bubu Na na na, let's go baby, let's go, let's go, na 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 na, let's go Eu entro na batida, é pra tudo pra caçar, se liga que o moleque é vida louca Chego lá no palinho, as pontas cabecei, aqui é pro numelo, convê meu bem querer Tudo tem a ver comigo e com você, nós do mundo e do mundo e do mundo e do mundo e tem Tudo tem a ver, eu e você, o nidunidunidunidunidunidunidunidunidê salame, mim, mim o sorvete colorido Eu escolhi, foi, fui você Vem, 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 vem A parte da pro salcar